Ele tem vivido lutas, ele tem vivido angústia, ele tem vivido dias que ele até pensou em desistir. Vem aqui à frente, irmão. Esse choro dele não é em vão, não. É porque quando ele pensava em desistir, Deus vinha e usava alguém e falava, desistir não. Eu estou todo arrepiado, segurando a mão dele. É porque a presença de Deus, a glória de Deus é tão forte na vida dele. E ele só não deixou, meus irmãos, de fazer o que ele faz para Deus. Por quê? Porque ele ama a presença de Deus na vida dele. Não é porque ele está ganhando algo com isso. Ele só não parou, meus irmãos, de fazer o que ele faz. Porque Deus fala ao coração dele, eu te chamei, meu servo. Quando tu ora, eu te escuto. Eu respondo as tuas orações. Essa presença que tu sente na tua vida, meu servo. Eu vou caminhando com ele aqui, xalabacai. Porque é assim que Deus faz com ele, quando quer conversar com ele. Caminha com ele, ele vai com a cabeça baixa, assim, pensando. E Deus, ele fica do lado dele, igual eu estou aqui falando, como eu estou falando ao coração dele. Ele vai caminhando pensando assim, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que parar? E Deus vai falando, não, meu servo. Calma. Calma, porque não é hora de parar, não. Vai passar. Vai chegar o fim dessa luta. Eu tenho algo preparado muito grande pra tua vida. Eu estou quietinho, meu servo. É porque os teus inimigos serão fofudindo. Calma. Porque eu vou fazer. Não desanima, não. Porque olha o que eu estou fazendo na tua vida. Eles tentaram de todas as formas para te destruir. Mas eu me levantei do meu trono para responder a oração do meu aflito. Calma, meu servo. Porque as mãos estão abrindo a porta muito grande. Eu, Senhor, cuido pedido a tua casa. Não se preocupe, não. Eu estou vendo o teu pensamento. Estou vendo o teu coração. Calma. Calma, servo meu. Porque eu estou agindo no meio da luta mesmo. No meio da prova mesmo. Lembra de Moisés, meu servo. Muitos duvidaram e falaram. Ô, Moisés. Tu trouxe nós aqui pra morrer no meio do deserto. Não, Moisés. Calma, meu servo. Nunca é assim como eu fiz com a Moisés. Eu faço contigo. Fala o teu coração e tu entrega o meu povo. É, no meio do deserto. Ninguém vê a saída. Eu falo pra ti. Vai. Faz assim. Vai ali. Meu Deus. Vai cantar lá na chuva. Olha a água saindo da rocha. Quando tu tocar nela, meu servo. Vai cantar na baçú. Esse casaco que eu coloco na tua mão. Toca, meu servo. Toca na luta. Toca na aflição. Vai. Toca. Quando tu tocar, vai desaparecer a aflição. A luta. Eu vou sempre a melhorar. Pela oração tua. Eu já tenho curado há muitos. Olha, meu servo. Lembra disso que eu te fiz? Lembra daquilo que eu te fiz? É. Farei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Calma, meu servo. Que essa prova é apenas o deserto que Moisés passou. Olha eu. Eu agindo. Rabacalabaxai. Rebalabaxuvia. Becantalabacai. Coloco eu um povo aqui as mãos. Assim como eu fiz com Moisés. E tu guiará esse povo. Até a terra prometida. Digo eu, Senhor, teu Deus. Delabaxai. Rabacalabaxuvia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Irmão Isaías, dá um abraço nesse irmão. Elabaxai. Galabaxuvia. Galabaxuvia. Glória. Glória. Decalabaxuvia. Aleluia. Galabaxuvia. 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 Aleluia. Galabaxuvia. Glória a Deus. Pode cair por terra mesmo inimigo. O inimigo tinha um projeto muito grande para destruir o ministério desse irmão. Aleluia. Mas caiu por terra por causa da oração dele. você que ora, continue orando porque a tua oração está sendo ouvida pelo Senhor aleluia oh glorificado seja o nome do Senhor Jesus oh meu Deus aleluia oh glória a Deus aleluia 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 glorificado seja o nome do Senhor aleluia aleluia Jesus glória a Jesus fiquem de fé e vejam o nome de Jesus